Tchau, 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 t O ponteiro pequeno está apontado para o 4. E o ponteiro maior está apontado para o 1. Cinco pauzinhos para cá. Ah, são 4 e 5. 4 e 5. Oh, gente. Então está na hora de contar uma história que eu li para vocês. Vocês vão adorar. Que ótimo. Pode começar. Começa. Pode começar. Calma, calma, calma. Nada disso. Vocês vão me ajudar a contar. Mas a gente não conhece a história. Como que a gente vai fazer? Oh, gente. Enquanto eu conto a história, vocês fazem aquele teatrinho de bonecos. Ah, de... Ou melhor, de bonecos através dos objetos. Legal. Muito bem, muito bem. Mas, Kiloni, a gente pode pegar o livro para ler também? Pode sim. É este aqui, olha só. A Cesta de Dona Maricota. Ah, deixa eu ver. Que lindo. É todo colorido. Olha como chama mesmo. A Cesta de Dona Maricota. Eu adoro essa autora. Quem é? Tatiana Belinqui. É. E os desenhos são de Martinês. Ai, que lindo. Então vamos começar? Vamos. Vamos ver como começa. Ah... Vou começar, pode? Tá, comece. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão, moranga, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Ah... Guardou na dispensa e na geladeira. Aqui. E deu um suspiro. Ufa, que canseira. E foi descansar. Então essas verduras, legumes e frutas fresquinhas, maduras, todos animados depois da viagem, puseram-se logo a conta vantagens. E o milho falou O milho, o milho Olhem, eu sou o mais belo Eu sou louro, sou gostoso E sou tão amarelo O belo sou eu Declarou o tomate Não mais do que eu Contestou o abacate Pois olhem para mim Provocou o palmito Sou branco e macio Eu sou o mais palmito Então a laranja falou Bem amável Melhor que bonita Eu sou é saudável E logo o espinafre gritou Oh, não tem erro Sou verde e saudável Sou cheio de ferro Falou a cebola Aqui, atenção Saudável sou eu Boa pro coração Eu dou E disse então a ervilha A ervilha A ervilha Eu sou pequenina Por fora, mas dentro tenho proteína Logo o limão disse Que gente não vê Eu tenho uma tal vitamina A preciosa tal C Mas nisso aparece a dona maricota E as frutas gostosas viraram Comporta Comporta O limão O limão A laranja É bom bocote Deixa eu mexer com isso aqui Olha o cheirinho E os belos legumes Em toda a sua glória Viraram só pão E assim acabou-se a história Que linda a história Que linda a história Eu adorei Eu adorei a história E adorei os desenhos Eu também Olha, a gente podia aproveitar Pra dar uma espiadinha Também nos desenhos do Mikeias O que você acha? Ah, os desenhos do Mikeias Vamos ver A gente tem a volta Peraí, olha lá Eu adorei os desenhos dele, Doroteia Que legal Muito bom Eu adorei também essa história Me deu uma honra Hum, eu adorei Esse cheirinho de sotone Hum, de legumes Ai, que delícia De compota de frutas Ai, que gostoso de sobremesa A gente podia comer alguma coisa, Doroteia É, deu fominha Deu fome Pessoal, olha A gente vai comer alguma coisinha Você quer com ela que eu olhe alguma coisa? Eu quero sim E a gente volta já Até mais Tchau 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 Tá combinado